Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um sistema de equações aplicando o método da substituição. Eu também vou deixar um exercício proposto para você, um outro sistema de equações, cuja resolução eu gravei e publiquei no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Você pode conferir um link para o vídeo que eu fiz com a resolução deste sistema de equações aqui na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Vamos lá! Este sistema pode ser resolvido muito facilmente pelo método da substituição. Veja só, eu percebo que aqui nesta primeira equação eu posso isolar facilmente a incógnita X. Para tanto, veja o que eu vou fazer. Eu vou subtrair 3Y dos dois lados dessa igualdade aqui. Do lado esquerdo, eu tenho mais 3Y. Quando eu subtraio 3Y, sobra apenas X. Agora, do lado direito, eu fico com 17 menos 3Y. Alguns professores preferem dizer que mais 3Y passou para o outro lado como menos 3Y. Pois, muito bem. Sabendo agora que X é igual a 17 menos 3Y, eu vou aqui na outra equação e substituo X por essa expressão. Veja só com o que eu vou ficar. Aqui nós temos 5X, então ficamos com 5 vezes. No lugar do X, eu já vou escrever 17 menos 3Y. Ótimo! E o restante da equação eu vou apenas repetir. Então, eu tenho ainda mais 6Y e tudo isso deve ser igual a 22. Observe que nesta equação a única incógnita é o Y. Então, trabalhando com ela, eu vou determinar o valor de Y. Acompanhe. Vamos utilizar a distributividade aqui. 5 vezes 17 corresponde a 85. Aqui está. E 5 vezes menos 3Y resulta em menos 15Y. Beleza! E o restante eu vou só repetir. Eu percebo que aqui eu posso reduzir os termos semelhantes. Este 85 eu vou só repetir. Aqui está. Agora, menos 15Y mais 6Y, repetindo. Menos 15Y mais 6Y resulta em menos 9Y. Ótimo! E o restante eu vou só repetir. Estamos cada vez mais perto do fim. Para continuar agora, eu vou adicionar 9Y aos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, menos 9Y com mais 9Y cancela. Sobra só 85. Já do lado direito, a gente fica com 22 mais 9Y. Muita gente prefere dizer que o menos 9Y passou para o outro lado como mais 9Y. Agora, eu vou subtrair 22 unidades dos dois lados da igualdade. 85 menos 22 corresponde a 63. Agora, do lado direito, quando eu subtraio 22, sobra apenas 9Y. Beleza! Aqui está escrito que 63 é igual a 9Y. 63 é igual a 9 vezes Y. Espera aí! 9 vezes quanto resulta em 63? Professor, eu sei a tabuada. 9 vezes 7 resulta em 63. Então, você está me dizendo que o valor de Y deve ser 7. Ótimo! Y é igual a 7. Alguns professores preferem dizer que o 9 passa para o outro lado dividindo. E 63 dividido por 9 é igual a 7. De todo jeito, Y vale 7. E vamos em frente. Agora que a gente já conhece o valor de Y, basta que a gente substitua bem aqui para determinar o valor de X. Veja só! X deve ser igual a 17 menos 3Y. Então, menos 3 vezes o valor de Y, que neste caso é 7. Você pode até querer fazer 17 menos 3, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 17, eu apenas repito. Menos 3 vezes 7 é menos 21. Então, X é igual a 17 menos 21. Esse 17 está sem sinal, então ele é positivo. Mais 17 menos 21 corresponde a menos 4. Ótimo! Então, encontramos também o valor para X. Podemos agora escrever o nosso conjunto solução. Dentro do conjunto solução, vou escrever um par ordenado. Primeiro, eu escrevo o valor correspondente a X, que neste caso é menos 4. E em seguida, eu escrevo o valor correspondente a Y, que neste caso vale 7. Isso significa que substituindo X por menos 4 aqui e aqui, e substituindo Y por 7 aqui e aqui, a gente vai ter duas expressões numéricas, cujos valores serão, respectivamente, 17 e 22. É por isso que X igual a menos 4 e Y igual a 7 são as soluções para esse sistema de equações. E a gente encontrou essas soluções aplicando o método da substituição. A gente isola uma das incógnitas e substitui a expressão correspondente a ela na outra equação. Assim, a gente tem uma nova equação com apenas uma incógnita, que a gente resolve, encontra o valor dessa incógnita, volta e substitui nessa expressão aqui inicial, encontrando o valor da outra incógnita. Esse é o método da substituição. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, resolva esse outro sistema de equações aqui e deixe um comentário com a solução que você encontrar. O link para o meu vídeo no passeio direto, no qual eu resolvo este sistema de equações, está no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho